Bem, esse projeto aqui, esse projeto aqui eu não sei se vocês já viram falar daquelas assistentes de voz, por exemplo, da Google, Google Home, da Amazon e da Alexa. Vocês já viram falar? Quem já viu? Pronto. Como é que elas funcionam? É claro que isso aqui não é igual, tá? Mas é uma forma, isso você pode aplicar para qualquer projeto que você queira fazer. Vai ajudar no aprendizado da programação. Quando você quiser aprender qualquer coisa, você olha e tenta o quê? Replicar, tenta repetir. Isso vai fazer com que você aprenda muita coisa. Então, por exemplo, a Alexa ou a Google Home, essas assistentes de voz, você tem o quê? Reconhecimento de voz. Se você for olhar as tecnologias que tem, vamos lá. Reconhecimento de voz, reprodução de áudio, conectividade, você tem efeitos luminosos. E aí, qual foi a ideia? Eu peguei essas tecnologias e tentei qual é o componente eletrônico que funciona com o Arduino que faz o reconhecimento de voz. Por exemplo, aí você tem essa plaquinha aqui que é o módulo de reconhecimento de voz do R3, tá? Essa plaquinha aqui vermelha. A gente já fez um projeto com ela, lembra? Eu controlei a lâmpada. Pronto, a gente fez o treinamento aqui dos comandos de voz, vocês estão lembrados? Pronto. Então, aqui faz o reconhecimento de voz. Aqui, essa plaquinha, você grava os comandos de voz nela e ela armazena aqui dentro. Quando você dá o comando de voz e ela reconhece, ela envia a informação para o Arduino. Essa luz aqui, amarela, indica que ela está no modo de reconhecimento de voz. Ou seja, ela está aguardando um comando ser dado. Se ela ficar acesa de forma contínua, quer dizer que ela não está habilitada para o reconhecimento de voz. Essa comunicação aqui do módulo com o Arduino é feita por meio de um protocolo. É um protocolo que o Arduino e o módulo de reconhecimento de voz, eles se conversam por meio de pacotes. E o Arduino consegue entender o que o módulo de voz está falando e o módulo consegue entender o que o Arduino está falando. Então, os dois conhecem esse protocolo. Esse protocolo é um protocolo chamado hexadecimal. É um protocolo onde você tem cabeçalho da mensagem, tem conteúdo e tem o final da mensagem. Então, aí tem codificação, dizendo qual tipo da mensagem que é. É interessante que isso funciona, por exemplo, quando você quer criar protocolos, por exemplo, para rádio frequência. Você quer criar pacotes específicos para que o módulo receptor entenda, como a gente estava fazendo aqui naquele projeto. Se receber um, se receber dois, se receber três. Então, isso é muito importante. Esse Arduino aqui é o Arduino Nano. E a função dele aqui no circuito é ser o quê? É ser o cérebro. Então, ele é o cérebro aqui da nossa assistente de voz. Depois que ele entender aqui o comando de voz, ele vai, por exemplo, se eu dar um comando de música, a música é o quê? Emitir o quê? Áudio. Na verdade, todo comando de voz que eu dou, ele emite o áudio. E para emitir o áudio, você precisa de um módulo de FPlay Mini MP3. Um módulo reprodutor de arquivos MP3. E aí você vai precisar, consequentemente, de um alto-falante. Está aqui. Tá? Um alto-falante aqui. Então, por exemplo, quando eu dou o comando, ela me responde. E aí eu dou mais outro comando e ela faz a função. Quais são as funções que essa assistente aqui faz? Eu tentei aqui, por exemplo, tem o módulo emissor. Tentei não aqui. Ela realmente faz isso. Tem o módulo emissor infravermelho aqui. Isso aqui é o módulo emissor infravermelho. É a mesma emissor que existe nesse controle remoto aqui. A mesma tecnologia. Eu peguei o controle remoto e fiz a clonagem aqui dos códigos. E, por exemplo, quando eu falo Globo, ou falo SBT, ou falo VEND, o Globo, qual é o código do 1? Aí ela envia o código do 1. Qual é o código do 3? Envia o código do 3. E qual é o código do OK? Ou seja, ela envia o quê? 3 sinais. Se for SBT, vai enviar quantos sinais? O 2 e o OK. Então são 2 sinais. Se for YouTube, tem um botão do YouTube. Aperta no YouTube. E aí depois aperta no OK. Aí ele reproduz o vídeo. Netflix, da mesma forma. Então, basicamente é isso que esse módulo emissor faz. Pode perguntar. Aqui a gente tem um código mandando que você vai passar para o aparelho. O Alex é da vida. Esses códigos estão embarcados. Então, na Alexa você tem a computação no hardware, ou seja, que está ali na computação embarcada, e você também tem a computação em nuvem. Então, por exemplo, você acabou de pegar uma Alexa. A Alexa vai precisar se conectar na internet. Mas para se conectar na internet, ela vai precisar saber o quê? Wi-Fi. Wi-Fi e a senha. Então, precisa de duas coisas. Da rede Wi-Fi e da senha. Como é que você vai inserir nela? Para o aplicativo. Isso, mas ela não está conectada na internet ainda. Então, dentro da Alexa, já tem um software embarcado funcionando. Isso é a primeira parte. E esse software embarcado, normalmente ali tem o Wi-Fi, que funciona tanto gerando uma rede, para você conectar, vai aparecer assim, a Alexa. Aí você vai entrar na rede da Alexa ali, uma rede local, que ela cria. Todo módulo Wi-Fi faz isso, tá? Cria. Como se fosse um roteador mesmo. E aí você configura o nome da rede e configura a senha. E dentro dela tem que ter uma programação até de web, de interface ali, uma programação web, onde você consegue fazer outros ajustes. Feita essa conexão, ela se conecta à internet e você faz tudo de comando e foge. Ela se conecta até comando, essas coisas, né? É, o processamento. Por exemplo, tocar a música, tá na internet. Acessar alguma lista de compra que você fez, tá na internet. É, tá na nuvem. Mas tem muita computação embarcada, que ela vai funcionar como uma ponte ali, tá? Mas, pra controlar, por exemplo, a lâmpada, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei o módulo rádio de frequência, 433 MHz, igualzinho àquele que eu já mostrei pra vocês aqui. E aí tem o outro circuito, que é o módulo receptor rádio de frequência. Que tem uma placa ASP32, que é o quê? O Wi-Fi. E aí você tem o interruptor Wi-Fi, que recebe o sinal do ASP32, e esse ASP32 tá recebendo o sinal daqui. Ou seja, você tem três projetos diferentes, o quê? Se comunicando. A assistente via pra central, a central via pro interruptor inteligente. Então você tem o quê? Três projetos começando. E por que aqui eu coloquei rádio de frequência especificamente aqui? Porque rádio de frequência consome pouca energia. Inclusive a Alexa tem que estar ligada na tomada, né? Aqui, eu coloquei todos os componentes que funcionam com pouca energia, tá? Pra funcionar de forma portátil, tá? E aqui tem uns ledzinhos aqui, ó. Um led azul, um led vermelho e um led verde. Toda vez que eu dou um comando de voz, os leds acendem, tá? Então aqui, eu vou fazer uma rápida demonstração pra vocês. Eu já testei aqui no início e não pegou. Mas se não pegar aqui, eu vou treinar os comandos novamente. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó. O comando que eu gravei foi a miga. Mas vamos ver se vai funcionar aqui. Se não funcionar, a gente treina novamente. Amiga? Amiga? As comandos aqui, eu preciso treinar aqui novamente. Então eu vou aqui, ó. Abrir aqui, ó. Vou abrir aqui rapidamente o... O projeto aqui. Aí tem que selecionar a placa, ó. A placa que eu tô usando aqui é Arduino Nano. Deixa eu colocar aqui. A placa que eu tô utilizando aqui é Arduino Nano. Ó, placa. Arduino AVR Borders. Arduino Nano. Tá? Aí eu venho aqui. Eu acho que é esse aqui. Atmega. É. É um desses dois. Normalmente eu coloco isso aqui. E aqui eu vou colocar o exemplo, tá? Vou ser Recognition V3 e VRS por treino. Vou treinar as comandos de voz. A pinagem que tá conectada ali... Lembrando. Aqui é uma placa de circuito impresso. Isso aqui, ó. Veja que não tem nenhuma fiação. Então eu fiz o desenho. Tem um software que você faz o desenho. E eu pedi pra um cara lá em Boa Viagem imprimir, né? E aí ele imprimia na placa de circuito impresso, tá? Não tem como fazer em casa, tem. Mas enfim, não tem tempo. Enfim, não tem prática. Mas tem como fazer tudo isso, né? Você pode fazer o desenho, corroer a placa. Enfim, tem várias formas de fazer. Mas enfim, veja aqui, ó. Fica tudo sem... Só teve um jumper que eu tive que fazer aqui porque eu fiz uma ligação errada no desenho. Mas de forma geral, veja que não tem nenhuma fiação. Veja como o circuito fica. Fica bem... Não tá profissional, mas... Tá bem apresentável. Tá bem apresentável pra você mostrar, tá? Então aqui, ó. A pinagem dele é 2 e 13, aqui do módulo VR3. E eu vou aqui carregar aqui o projeto. Vou aqui carregar esse projeto. Opa, deu algum erro. Qual foi? Ah, deixa eu mudar aqui pra esse aqui. Ah, tem um monitor serial aberto aqui, ó. Era o monitor serial que tava aberto. Então isso é importante. Quando você vai carregar o código, é muito importante você fechar o monitor serial. Por quê? Porque ele pode estar estabelecendo alguma comunicação aqui, tá? Ele não vai funcionar porque acho que é esse aqui também. É esse aqui. Acho que agora vai. Ah, agora foi. Por que ele tá demorando aqui? Esse aqui é um código de treino, ó. Código grande aqui, ó. Tá? 1.150 aninhos. Mas é um código exemplo, tá? Você só faz carregar. Não é o código que você vai montar ele, não. Não é o código que você vai montar ele, não. Tá? Assistente. É, acho que não tá aqui, não. Mas vou ter que... Deixa eu ver se tá aqui. Vou ter que ver aqui, ó. Comando 1 é amiga. Comando 2, eu vou colocar de músicas, né? De músicas, 2 e... Vou colocar 1, 2 e 8. Amiga, música e... Não, laureto. Aí vou treinar o comando 1. Vou treinar... O comando... 2. Opa. O comando 2. E o comando 9. Então são três comandos. Quando eu treinar os comandos de voz... Aí vocês já viram aqui... O... O ledzinho aqui vai ficar vermelho, tá? Então vou treinar aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Não, vou fazer o seguinte. Quem lembra aqui como treina? Chega aqui, chega aqui. Aqui, ó. Fica aqui pra você treinar. Olha, são três comandos de voz, tá? Comando 1, comando 2 e comando 9. Isso. O comando 1 vai ser amiga. O comando 2 vai ser música. Tá? E o comando 9 deixa que eu treine, por exemplo. Eu vou ver aqui... Comando 1. Amiga. E o comando 2, música mesmo. Quando ele ficar aqui vermelho... Aí você fala. Aí você tem que falar duas vezes. Duas vezes. Lembra como... Lembra como treina? Quer que eu treine uma vez? É, melhor. Pronto, eu vou treinar amiga. Você treina música, certo? Pode ser. Volta, eu vou treinar. Ó, projeto de santo. Amiga. Pode ser amiga, Alexa, pode ser qualquer um. Vamos falar, Alexa? Eu não gosto de uma amiga, amiga. Não? Amiga, amiga. É, é. Eu vou falar, Alexa. Fala, Alexa. Porque aí... Vocês vão fazer... Eu vou falar, Alexa. Fala, Alexa. Vamos lá. Hã? Bota o Matheus. Bota o Matheus. Não vou, mas vou dando... Você quer falar, amiga? Vou falar, Alexa. Fala, Alexa. Não fiquei preconceituoso não, mas só aqui não. Ó. Alexa. Alexa. Ó, treinou. Música. Música. Treinou não. Treinou não. Tem que ser do mesmo jeito, tá? Tem que ser do mesmo jeito. Ó, projeto de santo. Agora. Música. Mesmo jeito. Música. Caciano. É porque... É porque... É porque... Caciano. Lauriette. Lauriette. Pronto. Essa nave... Foi nove, né? Cadê? Eita, não. Treino errado. O nove... Caciano. Olha aí. Cuecão de couro. Caciano. Ah, peraí rapidinho. Caciano. Caciano. Pronto. Só vou treinar esses três aqui só pra vocês verem. Agora eu vou carregar aqui o código... Caciano. É música, né? Poderia ser qualquer... Ah, é a música. Opa. Oxê. Isso aqui. Eu sei qual é. Eu acho que eu sei. Eu falava amiga. É porque ele não lembrava como... Vamos lá, Pio. Ó, vai iniciar. Tem 113 arquivos de MP3. 113 arquivos no cartão de memória ali no déficit do M1. É. Vamos lá agora. Projeção. Alexa. Alexa. Olá. Gustavo bem o que você deseja. Música, empregador, piada, televisão, rádio, lâmpadas. Pode falar já? Música. Entendeu não. Não, não repensei. Ah. Não, não repensei com mais não. Música. Música. Cantor, você quer ouvir Lauriette, Cassiane, Zoe, Fernandinho, Vilas Boas, Agulso. Cassiane. Canta, Cassiane. Tá. Pronto. Deixa eu ver se eu coloquei a música. Não coloquei não. Acho que... Não coloquei não. Fala só eu coloco o arquivo. É só pra colocar o outro arquivo ali. Mas vocês entenderam, é lógico. Tá a partir do momento... Oi? É. É que aqui, ó. Dentro do arquivo aqui, ó. Se você olhar aqui o código, ó. É o comando 9. Case 9 aqui, ó. Case 9. São vários cases. É. São... Esse aqui, esse código que eu fiz tem... 785 linhas. É. É, não soma muito, hein, não. Tá? É um pouquinho. Não, porque é importante, é lógico. Você vai dando Ctrl-C, Ctrl-V. Quando vem, por exemplo, tem um monte de cases aqui, ó. Case 15, case 16. Isso aqui é só o comando C, Ctrl-V. É. Aí você só vai... Aqui é o comando 5. Aqui é o comando 6. Entendeu? É... É assim também não, você. Hã? É assim, rapaz. É assim você ouviu. Aqui, ó. Ó, Case 9, ó. Ó. Ele só reproduziu, ó. Uma... Um arquivo. Que foi o Canta Cassiano. Mas se eu quisesse colocar outra aqui, ele ia tocar outra música, tá? Então, por isso que ele só... Ele só fez Canta Cassiano. É no caso do que o Alexa faz na vida, é... Ah, ele viu que está na nuvem, né? Porque eles têm o próprio aplicativo de música e esse aplicativo eles pegam essa música. Isso, isso. É algo tipo USB... USB não, né? USB-T, não é? É, não, não. Aí no caso, ele não deve ter esse sensor de MP3 lá na Alexa, né? Deve ser... Não, mas eles têm um reconhecimento de voz embarcado lá. E com certeza esse processamento é melhorado ao longo do tempo. Com a inteligência artificial. Cada vez que você conversa, melhor ela fica. Ele vai aprendendo. Porque ele vai aprender, não é a sua voz. Machine Learning. É, Machine Learning. Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta a mais que alguém queira fazer? Não, por exemplo, como programar isso aí, como falar aqui, não, né? Aqui no negócio. Agora o problema é fazer esse código ali. Não, o código... Assim, a ideia é vocês entenderem como funciona. O código... Não tem como vocês aprenderem agora. Exatamente. Dúvida mesmo. O reconhecimento de voz, dá para reconhecer a nossa voz? Eu sou o dono de uma Alexa e a Alexa só pode acessar se tiver minha voz. É possível. Veja, aqui eu consigo... Então, a Alexa, eu acho que ela consegue fazer isso. Aqui, basicamente, o comando que eu dei, ela só me reconhece. Mas se ele dá uma palavra parecida com a minha voz, ela vai entender também. Beleza? Obrigado.